Ei, ei, ei! Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Consegui me declarar Quero ser seu namorado Acordar sempre ao seu lado Ô, Liddy! Liddy! Canta com o céu! Não, não é amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz Fazer coisas Assim funciona o coração Um abraço, meu cliente É o safarão, Roger! Ah, meu garoto! É nóis! Não é safarão! Vai, Renzi! Vai, Renzi! Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você E agora tá sem jeito Não posso mais falar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Estou daquele jeito Mandei o fogão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não entrego Eu faço mentir E a garota Sabe muito bem O que eu quero dizer É passageiro Se fosse amor Que o seu dese Só teria o que fazer Então vai te o pente Porque garota De ver Eu quero dizer Ai, que mal Eu não me lembro Que você não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti Que esse nosso amor combina Você gostou de se amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti Que esse nosso amor combina Você gostou de se amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Você vai ter que me dar Vai, meu duvido E a garota Para mexer Avisa que eu voltei Portaleza Produca a nossa, Rebeca E é isso aí galera Meus queridos amigos Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Comenta aí Nos comentários Me segue nas redes sociais Se quiser participar Do meu grupo do WhatsApp Vai estar na descrição do vídeo Eu queria mandar um salve aqui Para o Renê Cristo E para o Maicon Salve galera Tamo junto Valeu E aí E aí E aí